E a gente muda de assunto agora pra falar da programação do fim de semana em Rio Preto. Águas dançantes, Transformers e o Homem de Ferro são algumas das principais atrações do Circo da Rússia que está passando por Rio Preto. A repórter Fernanda Marion está ao vivo lá no circo e conta um pouco pra gente dessas atrações. Boa tarde, Fernanda! Boa tarde, Andréia. Aliás, meu boa tarde vai ser um pouco diferente. É atenção, atenção, respeitável ao público direto aqui do picadeiro do Circo da Rússia. Como você disse, esse circo tem algumas atrações bem diferentes e que prometem emocionar o público. Eles prepararam aqui uma seleção do que tem de melhor e a gente vai mostrar pra vocês. Aqui atrás de mim tem as águas dançantes. O que significa? Um operador fica ali no cantinho operando essas águas pra que elas dançem conforme a música. E é todo esse movimento que consegue aí então emocionar o público que vem e que assiste. A gente vai entrar agora de fato aqui no picadeiro porque a gente tem essa artista, ela é romena. O Diego está mostrando pra gente agora. Ela é especialista em um número de paradas de mão e ela trabalha com isso há muitos anos. E ela mexe então aí com a questão da expectativa do público que acompanha até apreensivo os movimentos que ela faz aí em cima de toda essa estrutura dessas cadeiras. Vamos acompanhar um pouquinho aí da atração dela. Existe também uma outra atração que é dessa menina de 14 anos. Ela faz uma atração com bambolês. Ela treina isso há anos. Ela vai de manhã pra escola. À tarde volta pro circo, almoça. Faz o ensaio da atração e depois à noite ela se apresenta aqui com todos esses bambolês. Tem muito domínio, tem muita habilidade pra conseguir controlar todos esses bambolês aí de uma vez só. Aqui nesse outro canto aqui do picadeiro, a gente também, o malabarista, tem muita habilidade pra conseguir controlar todos esses malabares aí no ar sem deixar cair. É muito tempo de treinamento, a gente percebe e consegue encantar e prender a atenção do público, né, Andréia? A gente fica até apreensivo assistindo tudo isso e acontece, não tem jeito e o show continua, né? E todo circo que se preze não pode faltar um palhaço. Esse é o palhaço Willy. A gente tava conversando nos bastidores, ele disse que o show dele, a apresentação dele é bastante interativa. Ele mexe com o público, né, Willy? E como é que o público participa do seu espetáculo? Olá, pessoal do São José do Rio Preto, tudo bem? Então, eu faço apresentação em solos, onde eu faço o povo se matar de rir, rir sozinho. E tem as participações especiais, que eu chamo uma pessoa de cada setor do público pra participar junto no show. E daí o pessoal participa, dá risada e passa um pouquinho de vergonha ou não? Passa um pouquinho de vergonha também. Passa junto, ri junto, a família filma, posta na internet, posta em tudo e fica gravado o momento no circo. A gente consegue mostrar um pouquinho como é que é essa apresentação? Dá pra você participar também, assim, ó. Como? Com o dedo. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ih, caiu! Acho que eu não levo muito jeito pra isso, não. Dá pra treinar um pouquinho. E daí a gente consegue. Além de ter atrações tradicionais aqui no circo da Rússia, existem também algumas surpresas, que é pra encantar mesmo as crianças. Então, personagens de filmes, de desenhos animados, eles estão aqui. No caso, aqui a gente tem, olha só, o Transformer. Ele passa aqui, interage com as crianças, consegue dar tchauzinho, consegue fazer alguns gestos. E a criançada, principalmente os meninos aí que gostam um pouco mais de super-herói, aventura, a ação, ficam bastante animados. Eu vou conversar agora com o Tamiel, né? Tamiel, ele é gerente aqui do circo. Boa tarde pra você. Queria saber como é que vocês preparam esse espetáculo pra emocionar bastante o público. É, esse espetáculo com certeza é preparado aí com duas, três horas de antecedência. Os bastidores, aquecimento, né? E muito profissionalismo de todos os artistas, pra transformar esse espetáculo encantador e maravilhoso que é o mundo do circo, né? Queria que você, então, aproveitasse e fizesse o convite pra toda a população de São José do Rio Preto, das cidades vizinhas aqui também. Claro, com certeza. Circo da Rússia Internacional, armado luxuosamente, ao lado da van. Apresentando espetáculos diariamente às oito e meia da noite, sábado, domingos e também nos feriados. Três sessões, às dezesseis, às dezoito e também às vinte e trinta. Cada semana, novas atrações, novos números, novos artistas. Venha você e toda a sua família se divertir no verdadeiro circo tradicional. E eu tô sabendo que tem promoção, né, aos finais de semana pros pais trazerem as crianças. Como é que funciona isso? É, nós temos a promoção. Você compra o ingresso adulto e você ganha duas crianças inteiramente grátis até dez anos. Pra sessão das quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, isso mesmo. Sessão das quatro horas da tarde. Tá com um sol maravilhoso, um dia bonito. Vamos ao circo. Aproveita a promoção, você compra o ingresso adulto e ganha dois infantis. Também é muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação, pela colaboração aqui com o nosso jornal. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês também. Muito obrigado. Então, só lembrando pra passar o serviço aí, Andréia, os ingressos custam de R$ 25,00 a R$ 60,00. Depende do setor aí onde o público vai se sentar e não pode deixar de vir. Eles estão aqui por uma temporada e não tem uma data que eles vão sair daqui de Rio Preto ainda, então tem tempo pra vir. Mas é legal prestigiar o trabalho desse pessoal, desses artistas que prepararam esse espetáculo com tanto carinho pra vocês. É isso mesmo, Marion. E você já tá se divertindo, né? Obrigada pelas informações.